Quando a idade vai chegando, você ganha o direito de esquecer algumas coisas. Por exemplo, você ganha o direito de esquecer o nome da professora da sexta série, do colega da sétima série, você ganha o direito de esquecer o nome daquela rua, daquele lugar assim assado, você esquece o número do telefone de algum parente seu, isso não tem problema nenhum. Mas quando a idade chega, você perde o direito de ser ingênuo. Você não pode conservar ilusões a respeito das coisas, a respeito do mundo. Quando você é muito jovem, você ainda acredita que o mundo pode ser um lugar justo, mas deixa eu te falar, o mundo não é um lugar justo, o mundo não é um lugar equilibrado. Então, se você puder ganhar dinheiro sem culpa e sem prejudicar os outros, é isso que você precisa fazer atualmente para cuidar de você, para cuidar da sua família, eventualmente para cuidar dos seus amigos. E como você ganha dinheiro hoje em dia? Basicamente trabalhando. Trabalhar é o ato essencial para você se manter nesse mundo atribulado. Investir em fundos imobiliários é bom? Sim. Investir em empresas que pagam dividendos é bom? Sim. Mas tem outro tipo de ilusão que você não pode conservar. Achar que você vai enriquecer rapidamente pelo fato de investir via bolsa de valores. Investir significa também fazer escolhas. Você precisa escolher em qual fundo imobiliário vai aportar em determinado mês. O dinheiro é curto, não dá para aportar em todos que você gostaria. Você tem que eleger um ou dois fundos de cada vez. Ou eleger uma ou duas ações de cada vez. E as escolhas mais importantes que nós podemos fazer ainda no tempo da juventude é a respeito de onde vamos trabalhar, com o que vamos trabalhar. Isso é fundamental na vida de um investidor. Porque no começo de uma jornada é o trabalho que mantém você, sua família e os seus aportes regulares até que após alguns anos, para uns mais, para outros menos, o seu rendimento mensal vindo de fundos imobiliários e ações de empresas que pagam dividendos será suficiente para completar um belíssimo aporte. Até lá, será importantíssimo que você tenha um bom desempenho no seu trabalho. Com o que você vai trabalhar? Qual que é o aspecto principal que pode influenciar as pessoas nesse tipo de escolha? Muitos vão pensar que é o fator da remuneração. Um trabalho precisa remunerar bem e isso realmente é essencial. Você tem que se preocupar com a remuneração do seu trabalho. Mas você não pode analisar isso isoladamente. É como escolher um fundo imobiliário que paga um ótimo dividendo, mas você tem que analisar outras coisas também. Por exemplo, você precisa gostar de fazer aquele tipo de trabalho. Já imaginou você tem um emprego que paga bem? Você tem um negócio que te remunera bem, mas você não gosta daquilo? Ou você está fazendo aquilo por imposição do seu pai? Ou para fazer o gosto da sua mãe? É muito triste quando um pai quer realizar um sonho a partir da escolha do filho. Ele sacrifica a escolha do filho na faculdade para ele realizar um sonho que ele não conseguiu realizar na sua juventude. Então ele transfere isso para o filho. O filho não quer falar não para o pai, mas ele vai ter uma vida triste e mal resolvida. Então é uma armadilha você escolher a sua profissão, o seu ofício para agradar alguém da sua família. Você tem que, em primeiro lugar, agradar você mesmo. Você tem que gostar de fazer aquele trabalho. Mas só isso não é suficiente. Você precisa também ter aptidão para o trabalho. De pouco adianta você receber bem, você gostar daquilo, mas você não tem aptidão. Por exemplo, você pode gostar de mecânica de automóveis. E hoje em dia, um bom mecânico com uma oficina bem localizada, ele consegue fazer uma bela carreira, mas você tem que ter habilidade manual para trocar a bateria de um carro. De repente você precisa ter a ferramenta correta e manusear essa ferramenta. Eu dei esse exemplo porque a aptidão é essencial. É como gostar de tocar violão, mas não ter o cacuete para pegar nas cordas e fazer os acordes necessários. Você pode ter um treinamento para você melhorar a sua condição, mas sem o mínimo de aptidão você não tem um bom desempenho no seu trabalho. E o quarto ponto essencial para você ter um bom desempenho no trabalho, uma boa carreira, é que o seu trabalho tem que ser útil para as pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir atingir, quanto mais pessoas você conseguir beneficiar com o seu trabalho, tanto melhor será para a sua própria remuneração e para a sua satisfação pessoal. De pouco adianta você fazer um trabalho que tem pouco impacto na sociedade. O trabalho que tem pouco impacto ou pouquíssimo impacto na sociedade, ele tende a extinção, ele tende a não existir mais. Existem algumas profissões que caem em desuso porque elas deixam de ser úteis para a sociedade ou a sociedade encontrou uma outra forma de ser atendida por aquela necessidade. Após passarmos por esses quatro pontos, boa remuneração, você gostar do trabalho, você ter aptidão para o trabalho, e o seu trabalho ser útil para a sociedade, existem outras questões complementares. Por exemplo, você consegue ser competitivo na sua profissão? Isso é fundamental. Existe muita concorrência para você em seu trabalho? Pode existir, mas se você tiver qualidade, competência e compromisso, você também consegue se estabelecer a despeito do tamanho da concorrência. Por vezes você atua no patamar térreo de uma profissão e tem muita concorrência, vem gente da rua para competir com você dentro do seu escritório, então de repente você pode ir para um andar de cima, onde a concorrência é menor e você atende pessoas que podem te remunerar melhor pelo seu ofício. Para escolher uma boa profissão, que vai ser o princípio da sua jornada de investimentos, você também precisa analisar a relação entre risco e retorno. Às vezes uma profissão dá um excelente retorno, mas te coloca num nível de risco muito acima do que você pode tolerar. Por exemplo, você pode ser um médico especialista em algum tipo de operação que poucas pessoas fazem no país e cada operação, cada cirurgia remunera muito bem, mas a taxa de falha é alta nesse tipo de cirurgia e de repente você pode ser processado por uma família ou mesmo por uma empresa. Então, toda profissão existe a questão do retorno e do risco, assim como nos investimentos. Você pode trabalhar como arquiteto ou como engenheiro administrando obra, potencialmente você vai ter um bom retorno, mas o risco da obra também recai sobre você eventualmente. Então, é preciso ponderar tudo isso e saber como o risco pode ser mitigado na profissão que você escolher. As pessoas trabalham basicamente para ganhar dinheiro, mas tem um tipo de remuneração que é importante também, que é você aprender algo trabalhando. De repente você vai para um lugar que não te paga muito bem, mas você está aprendendo a fazer algo que pode te remunerar melhor no futuro, quando você vier trabalhar por conta própria, por exemplo. As pessoas que já atingiram o patamar da liberdade financeira, elas podem continuar trabalhando pela remuneração de fazer o bem para os outros, em ações de caridade, em trabalhos sociais. Nós vivemos sobre o sistema capitalista, é o sistema que domina a sociedade global desde a Revolução Industrial. E qual é o símbolo da Revolução Industrial? A máquina a vapor. O trem é uma máquina a vapor que anda num trilho. Então, no capitalismo, as pessoas são induzidas a escolher uma profissão, escolher um ofício e se especializar para fazer aquilo para o resto da vida. Esse é um risco que você tem que prestar atenção e não se comprometer exatamente com essa ideia. Você tem que ter a liberdade, sim, de escolher uma nova profissão, rever aquilo que não te satisfaz, procurar alguma coisa que te realize, porque a vida passa rápido e você não precisa ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, feito um trem que só anda no trilho. Você tem que ter a opção de ser, de repente, um balão e poder ser um dirigível desse balão, poder levar ele para uma direção que você queira. E, nesse ponto, volta a importância de você investir com regularidade em ativos que geram renda passiva, porque, em determinado momento, essa renda passiva vai permitir que você faça uma transição de carreira. De repente, você começa a sua vida como arquiteto e você se torna um escritor, como foi o meu caso. E a renda passiva, oriunda de fundos imobiliários, de ações de empresas que pagam dividendos, ela dá um suporte para você cumprir esse momento de transição que não deve ser abrupto, deve ser planejado. Agora, independentemente de que tipo de trabalho você tem, o mais importante é você poder fechar o mês no positivo, você poder guardar um pouco de dinheiro por mês para poder comprar cotas de fundos imobiliários e ações de empresas que pagam dividendos. Quem fez isso, mesmo sem uma profissão glamourosa? Felipe Tadevaldi, autor principal de Investir é uma Jornada. Ele começou a carreira dele ajudando na pequena cantina de seus pais e todo mês ele poupava um pouquinho, em 10 anos ele conseguiu atingir o patamar da liberdade financeira. Ele trabalha na Suno por opção, por vocação, porque ele gosta. Ele teria a opção de viver apenas nos rendimentos dos fundos imobiliários e das ações de empresas que pagam dividendos. Ele investe também em fiagros e outros tipos de fundos que geram renda passiva para ele. Então fica essa recomendação para você ler e investir em uma jornada que eu ajudei o Felipe a escrever. É um livro muito bonito que vai te compensar por cada palavra lida. Eu acabo de expressar para você parte daquilo que eu gostaria de ter ouvido quando eu tinha 16 para 17 anos e estava escolhendo qual faculdade eu ia prestar vestibular. Eu, felizmente, fiz a escolha certa, mas muitos jovens hoje em dia se sentem perdidos. Então essa é a minha contribuição para esse tipo de assunto, para esse debate que é importante na sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.